Tudo bom, continuando a nossa game play, do NET4S, corrida com a Amy para liberar, e mais uma peça para o carro, início ao fim, corrida simples, só chegar em primeiro mesmo o carro dela, está andando para caramba, está acompanhando, nossa quase passei direto está acompanhando bem, na reta, e nas curvas, será que também acompanha ai acho que dá uma complicada essa parte é foda, aquela rampa, que tem ali, você passa com o carro fazendo a curva direitinho, ele perde o controle em cima, depois que passou dela o que é que está indo para a luta, tem aí, a gente não vai dar um Histórico, meu amigo, você acede meu chute, exatamente, magnus postou a challenge check this, Urban Alvaro himself whoa, 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 i heard some crazy things, guys, telling me it's legit damn right man, we told this spoke too Oof. Oof. Hey, se isso não vai a Magnus' atenção, ele vai para a tira. Ele está lá onde ele quer. Magnus, vem com você, bró. All right, men. Eu quero ver quem está lá. Você está comendo? Sabe, mas quem está lá? 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 O que é que é que não é? Eu gostaria de ajudar, Traviz. Eu gostaria de ajudar, Traviz. Eu gostaria de ajudar, Traviz. Mas não é a forma do seu coração. Você sabe a forma do seu coração. Você sabe a forma do seu coração. Tchau. 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 Mais uma corrida de Drift, aquela que faz bem rápida. Só precisamos sair de perto desses caras primeiro. Tchau. 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 Se ficar perto dos caras, eles atrapalham demais. Agora que tomamos uma certa distancia, temos liberdade para fazer as curvas direitinho, do jeito que queremos. é rápido, vamos de nível também, 24 agora, curva para caramba, já estamos finalizando, volta, vai direto. quase finalizando a corrida também. Tchau. 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 é que simples, precisamos bater o recorde, que o cara fez na corrida, só o inicio, que temos que tomar cuidado com a primeira curva ela tem um ferro no meio, separando as vias, a vacilada que você der, já deu para entender de resto, é mais reta, só ir embora com o carro, que o carro vai rendendo bem bem pouco trânsito no caminho, mais preferiria que tivesse mais carros ficaria mais interessante, a corrida, teríamos mais obstáculos como se fosse uma corrida, na vida real mesmo segura o bagulho, segura, que se não, passa reto, estava vendo muito rápido uma curva bem simples também até o momento, não tivemos nada, que pudesse nos atrapalhar está bem tranquilo jogar, não vi player ainda, uns episódios para trás quase deu bosta, tem vários, acho que depende mais da corrida por que, aqui nessas vias, onde é mais velocidade, não tem tanta necessidade, de colocar uns caras correndo, apesar que seria interessante para caramba, pegar uns NPC correndo também, mais é bem pouco, nessa parte, temos as ruas bem livres, para corrida chegamos nessa parte, para um leve desafio no meio do mapa e consiste em, chegar em um ponto, em menos daquele tempo ali tem uma certa quantidade, pela cidade, e precisamos completar eles, possivelmente, que abra alguma coisa quando completar tudo, mais está ai, um desafio interessante ai no mesmo lugar, só que voltando, temos um desafio de drift vou aproveitar e completar também, já que estou perto dele ai no caminho para a próxima corrida, encontramos aqui, mais uma peça pegar algumas coisas pela cidade, é sempre bom, ir adiantando para não precisar procurar depois e aí olha, você sabe como difícil é para me oferecer o Nakai-san de volta? você realmente precisa sair aqui antes de mudar meu pensamento E aí Oh, hey Thought for sure by now you and Spike Would be getting matching tattoos Oh, the place is dope, right? Oh, man, I'm starving Where's my goddamn pepperoni? My stomach is eating itself Oh, lifesaver. Hmm, é só um pouco de tempo. Hmm, são pessoas que você tem que se encontrar. Eles chamam-se Risky Devil. Man, eu vejo eles com o corpo de bodywork, taked up, zip-tied, anything to get back on the block. Hmm, assim, como esse? Esse rim would give Amy um aneurysm. Like, totalmente. Mas esses men, eles wearam os carros como a marca de pride. Então, Rob, você quer me ajudar real quick? Eu não posso beat this level. Awww, você quer me holde seu hand? É isso, cara. Então, eu estou dizendo aqui, você tem que ter esses carros de atenção, ok? Então, eu vou ping você depois, e vou te dar a partir da drift-train. Até! E aí, eu sou Melissa. E aí, eu sou Melissa. E aí, eu sou Melissa aqui de novo. O Challenge app é a sua chave para o quando, onde, e o que, para resultados postados e detalhes sobre o seu próximo heat. O vencedor vai through. É simples como isso. O primeiro evento detalhe é up, mais uma corrida para quebrar o record, pelo jeito, vamos ter novos desafios aqui, o Travis, deu um contato nosso, e aí, vai ser legal, por que vai ser mais corridas disponíveis, para nós na game play, tirando fora do time padrão, bem simples aqui também, contra o relógio, não precisamos ficar segurando, acelera o máximo que conseguir aí, mais estamos com um carro top, o cara já bateu ali, aí ferrou, aí já era Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. vou tentar também, finalizar o vídeo, quase 20 minutos se gostou deixa o like, e se inscreva no canal se quiser também, me acompanhe nas outras redes sociais até a próxima Tchau Isso foi louco! As camadas eram incríveis! Eu gostaria de ter mais tempo para ficar, mas eu tenho que ir. Eu te encontrei mais tarde. Be safe. Tchau!